Estreia hoje, aqui na TV UFMA, o seu canal de ideias, o programa Sem Filtro. Um espaço que traz personalidades para uma roda de conversas sem filtro com jornalistas convidados. E o primeiro entrevistado é o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado. Nós temos que usar nossas competências para áreas, inclusive, que vão ajudar o desenvolvimento do Estado. Sem Filtro. Estreia hoje, às 9 horas da noite. TV UFMA, o seu canal de ideias.